Opa! Cristiano Ava da Serra Curse e hoje o procedimento de fazer root no seu LG Joy. O seu LG Joy com o Kingo root. É um procedimento simples, um aplicativo simples, mas que vai te ajudar muito. Então, vamos fazer root usando Kingo root no seu LG Joy. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, procedimento passo a passo de fazer root no seu dispositivo. Se esse vídeo te ajudou, nos ajude também compartilhando nas redes sociais e nos siga no Instagram. Aqui embaixo você tem o nosso Instagram e fique por dentro das nossas atividades, do nosso dia a dia. Todo dia tem um vídeo novo aqui no YouTube e também no nosso blog, porque são 365 vídeos nesse ano de 2018. Fique com Deus, até o próximo vídeo e aquele abraço!